Então, fiquem connosco, nós vamos ter durante o dia, vamos falar sobre inteligência artificial, TikTok, conteúdo, aliás, o tema de agora é mesmo esse, conteúdo para engajar, para criar mais relacionamento, como ter uma estratégia inteligente. E connosco, vamos ter um painel incrível. Como moderadora, Gabriela Torres, gerente de conteúdo da agência Proud, Rafael Godi, vice-presidente de negócios da Digital Brief, o Mauro Guedes, co-manager da Shutterstock no Brasil, e o querido amigo Felipe Pazon, tem um cargo que vocês nunca ouviram falar. Chief CEO Officer da Edge Dog Digital. Para mim é novidade. Gabriela, está tudo bom? Por aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, bom dia. Vocês estão a transmitir a partir de que cidade? Gabriela, você está onde? Eu estou em Passa 4, só em considerar que a divisa é entre mim e São Paulo. E, Rafaela, onde? Eu estou em São Paulo, capital. Mauro? São Paulo também. Bazun? Florianópolis. É isso, é o Digitox, Digitox Local Service. Bom, Gabriela, até com você, já nos vemos. Obrigada, Fred. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Bom, para começar o nosso papo aqui, quero falar aqui um pouquinho sobre os hábitos de consumo do consumidor. A gente viu aí, nesse momento pós-pandemia, a necessidade de criar cada vez mais conteúdos reais, autênticos, que geram identificação com o público, trazendo muito a pegada da diversidade, inclusão e até mesmo cenas reais do cotidiano. E queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como vocês enxergam todas essas mudanças, né? Isso acaba impactando muito no comportamento das pessoas no modo de consumir conteúdo, né? E aí, como que vocês se adequaram a isso? Como vocês enxergam essa mudança agora? Talvez eu possa começar contando um pouquinho da nossa plataforma e o que a gente viu de tendência e de pesquisa dos criativos nesse sentido. A gente saiu com tendências no início desse ano, que são as tendências criativas para 2021, e uma das principais tendências foi essa questão de imagens autênticas. Essa foi uma tendência que despontou bastante, do ponto de vista de pesquisa da nossa plataforma, que migrou para o que a gente chama de uma identidade sem filtros, onde aponta para o momento em que a Terra tem mais de 7,5 bilhões de pessoas, e a fotografia de uma forma autêntica, ela ajuda que a gente possa ver o mundo da forma que ele é. Então, pesquisas de palavra-chave como não binário, pessoas autênticas, retratos espontâneos, cresceu muito no nosso site. E a gente percebe que os criativos realmente buscam esse tipo de conteúdo para trazer um engajamento maior com as audiências, um desenvolvimento maior nas suas campanhas. Então, a gente, de fato, percebeu esse crescimento. A gente faz também algumas pesquisas, e uma das nossas pesquisas de diversidade também buscou entender alguns pontos com relação à utilização desse conteúdo. Como é que as marcas e as empresas gostariam de utilizar esse conteúdo? E mais de 95% apontam que querem usar um conteúdo que mostra a diversidade. Mas, por outro lado, em torno de 45% admitiu que tem dificuldade de usar esse conteúdo. Então, por mais que exista essa demanda, e cada vez mais as pessoas querem se identificar e perceberem que elas fazem parte daquele conteúdo, com aquele conteúdo é nativo no Instagram, no momento que eles estão sendo impactados, os criativos e as equipes de marketing realmente têm dificuldade, às vezes, de fazer toda essa inclusão. A gente vê uma inclusão maior do negro, uma inclusão maior dos casais homoafetivos, mas ainda deficientes e alguns outros tipos, ainda com alguma dificuldade de dispersão dessa comunicação, e mesmo de associação, eventualmente, com algum tipo de marca. Então, sem dúvida nenhuma, essa questão de imagem autêntica e uma autenticidade que traga, de fato, essa percepção da beleza do mundo, que é um mundo diverso, é algo que está em pauta e que cresceu muito, como eu disse, em pesquisa na nossa plataforma. Se eu pegar o gancho aí do Mauro, cara, eu fiquei até dando uns arrepios, assim, ver quando tu falou que o Shutterstock mudou toda a estratégia de conteúdo, de produção, de imagens, de vídeos, com base na compreensão do comportamento de pesquisa dentro da plataforma, porque é isso que nós fazemos, né? O SEO, a essência é isso, é entender a intenção de pesquisa do consumidor, do usuário, no caso, né? Então, para a gente, o que vem mudando muito é isso, a gente entender o que o consumidor está buscando, qual que é a intenção por trás daquelas buscas. E aí, eu digo que, assim, nesse caso, a busca, ela é um pouco... Ela é totalmente, ela não tem gênero, ela não tem cor, ela é mais na intenção, o que o consumidor está querendo. Então, o nosso conteúdo, ele não é tão... A produção que nós fazemos de conteúdo para os nossos clientes, não é direcionada por essa diversidade e sim pela intenção, porque a intenção, ela é neutra, né? É o que o consumidor quer, independente dele estar morando em São Paulo, em Florianópolis, dele ser branco, negro, homoafetivo, enfim, isso não muda nada. O nosso trabalho é focado na intenção. Então, o que mudou durante esse ano, nesses últimos dois anos para a gente, até, usando esse tempo da pandemia? O consumidor está cada vez mais exigente, o usuário está buscando mais informações, ele não quer simplesmente, ah, comprar um tênis, ele vai buscar qual que é o melhor tênis, quais as informações que ele tem. Então, o que a gente viu? Que as marcas têm cada vez mais a investir nesse tipo de conteúdo que auxilia na tomada de decisão. Então, isso que a gente observou de mudança de comportamento. O consumidor brasileiro, mais especificamente, né? Ele não está, ele está buscando mais informações, ele compara mais preços, ele busca mais informações, ele está buscando as marcas que estão ali presentes no momento para ajudá-los na tomada de decisão. Um exemplo, a gente, é o segundo ano que a gente faz uma pesquisa no Brasil sobre o comportamento de pesquisa do brasileiro e como que a busca, né? A pesquisa influencia o dia a dia. E a gente viu que esse ano as buscas por custo-benefício e melhor, ou seja, celular com o melhor custo-benefício, qual a melhor televisão, qual o melhor laptop, subiram, assim, dobraram de um ano para outro. Isso indica que o consumidor está buscando mais. Então, eu acho que a diversidade, no nosso caso, ela não afetou tanto a forma como a gente trabalha, mas sim o comportamento de pesquisa. E aí, o que eu completo, o que o Mauro falou ali, né? A questão de, poxa, eles analisaram a pesquisa de dentro do Shutterstock para mudar a forma de produzir, os conteúdos que eles produzem, né? Muito legal isso, cara. É, é legal mesmo. E do ponto de vista aí do mobile, da Digital Reef, a gente tem uma ferramenta de ultra-segmentação, né? Então, a nossa ferramenta, além de dar a tendência, de saber a tendência, o que o consumidor está buscando, como ele está se comportando ali no ambiente mobile, o interessante é que não só o conteúdo que está sendo exibido, mas também a forma com que aquilo está sendo apresentado tem mudado muito. As marcas começaram, de fato, a perceber que a relação precisa ser no ambiente certo, precisa ter o tratamento certo. Então, já que é mobile, vamos criar para o mobile, né? Então, pensar mobile foi uma coisa que aconteceu muito nos últimos anos aí e o Data Driven, ele vem para ficar, para não só tomada de decisão ali no âmbito de campanhas, de engajamento, de aquisição, mas também na tomada de decisão aí das empresas, inclusive em real time. Hoje dá para fazer com ferramenta de ultra-segmentação, você consegue tomar uma decisão não só ali para a campanha, mas para a empresa em segundos, né? Analisando ali um comportamento recorrente daquele cliente. E até as oportunidades mais táticas, né? De se promocionar, de se oferecer o produto certo, na hora certa, o lugar certo. Então, esse formato que a gente vem trazendo para o mercado de vídeo com alto engajamento, ele, obviamente, tem resultados mais assertivos. Ele está no lugar certo, que o cara está lá 24 horas por dia, que é o mobile, ele está no formato e o conteúdo que ele deseja, então, essa segmentação traz essa certeza, e na hora que o consumidor está apto a receber, que ele costuma navegar e receber mais esse tipo de informação. Então, a junção disso tudo aí, que todo mundo falou, traz o conteúdo mais assertivo. Não é só o conteúdo, mas também a forma com que você aborda. Acho que esse foi o grande marco aí que a gente conseguiu reparar. Com certeza, Rafael. Eu ia trazer exatamente esse ponto, a junção da fala de vocês três. Porque acaba que a gente vê muito da intenção do consumidor, como o Bazão trouxe, muito do que ele quer ver, as informações que ele quer buscar, mas também muito de encontro com o que ele acredita, todos esses pontos de diversidade, de identificação que o Mauro trouxe, e isso que você trouxe agora no final, que acho que completou exatamente o nosso raciocínio de conteúdo, que é onde as pessoas estão. A gente precisa, cada vez mais, que as marcas pensem em como impactar as pessoas, como levar o conteúdo certo, mas principalmente onde essas pessoas estão. Se o maior consumo de conteúdo é no mobile, precisa ter uma preocupação para isso. Se as pessoas estão buscando mais informações sobre as marcas, mais comparações, querem saber cada vez mais sobre o assunto, a gente precisa que o conteúdo seja cada vez mais completo. Acho que é bem a junção do que vocês três falaram. E acho que isso tudo traz muito para a gente também, um overview do que passou, de como o consumidor vem mudando a postura dele, em relação ao consumo de conteúdo, mas também para as tendências daqui para frente. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho até do que vocês têm mapeado como tendência para 2022 no consumo de conteúdo, tanto em relação à parte visual, mas também o conteúdo em si, os formatos, que tipo de conteúdo é mais engajador ali, mas para a gente também ter um olhar um pouquinho para frente e entender como trazer todos esses insights para o passado como um ganho para o futuro. Acho que o Mauro pode começar, que ele tem alguns insights bem interessantes que a gente conversou. Legal, tá bom. Então, eu vou contar um pouquinho do que a gente vê de tendência. De fato, como a nossa plataforma, a gente tem todo tipo de profissional buscando conteúdo e criando dentro da nossa plataforma, desde o profissional liberal, que vai criar algo de moda, uma estampa de almofada, até grandes produções de moda. Então, a gente tem grandes varejistas que utilizam a nossa plataforma para conteúdo e, obviamente, as marcas e as agências, que são os nossos grandes clientes, fazendo essa campanha. Então, isso traz um espectro muito grande de entendimento da cultura, do que está acontecendo naquele momento. E o que a gente vê como tendência, e já é uma tendência para o próximo ano, que vem despontando, é o novo e melhor normal. Então, é o novo normal, mas ele não é só o novo normal. Ele é o novo e melhor. Então, a gente sabe que tem sido um período longo de adaptação das pessoas. E está todo mundo, nesse momento, buscando um retorno àquela normalidade, depois de tanto tempo que a gente ficou em exílio. De fato, a gente ficou super isolado. E os dados, eles mostram que as pessoas estão prontas para sair de casa e para aproveitar a vida aí fora novamente. Então, a gente percebe aí que a busca de palavras-chave, ela indica muito essa tendência de reabertura à vida pré-pandemia. Então, como que eu volto para aquele momento? Mas a gente vê crescer também esse interesse para o mundo que não é exatamente como antes. Ele vai ser diferente. Até mesmo a forma de trabalho mudou. A gente, todo mundo adorava ir para o escritório, mas agora ninguém mais quer voltar 100%. Todo mundo quer um modelo híbrido, como exemplo. Então, a gente quer voltar, mas a gente não quer necessariamente voltar como era antes. Então, existe muito essa tendência de retratar daqui para frente um novo normal e que deve ser algo também mais calmo. Mesmo do ponto de vista de tendências de cores, que a gente vai ver utilizando isso nas campanhas, a gente tem toda essa paleta de cores, que é uma paleta de cores que vai refletir para essa calma, para a serenidade. Então, a serenidade vai ser o foco. E a gente vê cores como, que a gente batizou aí, como o coral sereno, o violeta veludo, que ele é um roxo, mas ele não é aquele roxo exuberante, ele é um roxo quase que de orquídea, o próprio rosa pacífico, que é um rosa bem clarinho. Então, essas cores que trazem muito essa tranquilidade para esse novo normal é o que a gente deve ver nas campanhas a partir do próximo ano. Então, esse conceito do novo e melhor normal e a serenidade em foco do ponto de vista de cores. Então, essas são algumas tendências que nós vamos ver aí para o próximo ano. Você quer falar, Bazão? Você quer... Posso... Pode ir lá, Rafa. Vamos lá. Do ponto de vista mercadológico aí de conversão, a gente vê que o mercado, tanto no engajamento quanto na aquisição, nos modelos de mídia tradicional, tem migrado mais para a performance. Então, as marcas estão assumindo menos risco, elas estão querendo resultados mais efetivos e mais rápidos. Então, a segmentação é uma coisa que veio para ficar, porque você precisa, como você comentou, Gabi, falar com a pessoa certa, entregar a informação do jeito que ela quer, mesclar com isso que o Mauro trouxe aí, do que é tendência, do que tem mais fit, né? E o criativo também das agências, dos próprios anunciantes que tem em house, ele começou a buscar mais dados para orientar a criação de conteúdo dele. Então, não só no final, para entender o que aconteceu com aquela campanha, mas também durante a campanha, um acompanhamento mais próximo, para entender e para fazer uma virada rápida. Então, esses insights aí de dia a dia são muito ricos e os criativos vêm utilizando muito, né? Para a criação do conteúdo. O mobile também, não dá para dizer que ele era há três anos, acho que uma parte do digital, hoje ele é, se não a maior parte, mas ele é uma parte totalmente diferente, né? Ele é mais de 60% hoje da verba digital, vai para o mobile. Então, o mobile, além de ser a bola da vez, ele está gerando muito insight para a criação de conteúdo, para engajar mais, para trazer mais resultado. E o cliente está olhando 100% performance, porque ele quer resultado, ele não quer mais aquele blá, blá, blá. A criatividade é importante e acho que essa mescla aí que o criativo precisa trazer entre o que é dado e o que é vivência e um pouco da criatividade tem imperado aí no mercado. A gente vê as peças cada vez mais direcionadas para o público, mais assertivas e com mais criatividade, né? A gente precisa disso, não só orientar por dados, tá? Bom, eu complemento aí o ponto do Rafa e do Mauro, né? Com a questão, assim, eu tenho observado, né, nos clientes que a gente vem atendendo, nesse comportamento de pesquisa, que o conteúdo interativo está ganhando cada vez mais espaço, não só em termos de consumo por parte do consumidor, né, do leitor, mas também é um conteúdo que está tendo uma performance melhor nos resultados do Google. Porque esse é o nosso trabalho aqui, né? O Mauro provém o conteúdo, o Rafa dá a performance e a encontrabilidade do conteúdo acaba vindo do SEO. Então, o conteúdo, para ele performar bem, um dos pontos é ele ter visibilidade, ele poder ser encontrado, ele está bem posicionado no Google. E esse conteúdo, esse conteúdo interativo é o que vem ganhando mais espaço. Já foi-se o tempo de que a gente precisava daquele artigo gigantesco de duas, três, quatro mil palavras, hoje não. Hoje o consumidor, o Google está evoluindo para isso porque o consumidor, leitor, está buscando isso. Ele não tem, a gente não tem mais aquele tempo, o attention span nosso é muito pequeno. Então, buscar um conteúdo que ele é mais interativo, que ele responde as dúvidas logo de cara para o consumidor ou para o leitor, isso é o que está dando mais resultado. Eu costumo, estou utilizando um termo que é o termo infotransacional. É um conteúdo que ele traz informação e que ele ajuda na tomada de decisão com base nesse comportamento de pesquisa que eu mencionei anteriormente. qual o melhor custo-benefício são termos complementares que os consumidores estão utilizando na busca hoje porque eles querem ser mais assertivo na tomada de decisão. Assim como as marcas querem uma performance mais instantânea, mais rápida, o consumidor também, ele não quer errar, ele quer informação. Então, as marcas que estiverem pensando nisso vão sair na frente e vão complementar o trabalho de performance também porque, na maioria das vezes, a jornada de compra ela ou começa pela busca ou ela passa pela busca em algum momento. Essa pesquisa da State of Search Brasil da Red Rock, no segundo ano, mostra isso também. 90% dos consumidores passam pela busca em algum momento, seja para comprar online ou fisicamente. Ou seja, ele faz uma pesquisa. Então, pensar nesse momento é importante e trazer esse conteúdo que tem esse tipo de engajamento. E, para a gente continuar tendo sucesso com a busca, é muito importante a gente trabalhar com o conceito de Topical Authority, ou seja, construir a autoridade naquele determinado tópico. Não é simplesmente colocar uma campanha no ar, colocar um artigo ali e tentar posicionar. Você precisa construir a sua autoridade porque é isso que o consumidor está buscando. Confiança, confiabilidade, ele está buscando as marcas que ele possa confiar. E não tem um dos pontos mais importantes para trabalhar a confiança é ajudar na solução de problemas. Como que a gente pode fazer isso com o conteúdo? Esse conteúdo que responde dúvidas, que ajuda na tomada de decisão. Muito legal, gente. Acho que é realmente entender tudo isso, né? Por meio de pesquisa, né? De dados. E era exatamente o próximo ponto que eu ia entrar, que é a importância da tecnologia, né? Para a gente criar realmente uma estratégia inteligente de conteúdo. Vocês falaram muito de pesquisa, né? O Bazon trouxe muito o foco da pesquisa, né? Dados ali que mostram realmente essa mudança de comportamento. O Mauro trouxe também a forma ali da shutter de rever, né? Como o consumidor está se comportando. E acho que a tecnologia é a nossa grande aliada, né? Nesse momento de entender os dados, entender esse comportamento e poder, né? Ser esse grande guia de como criar conteúdo. E para vocês, assim, como vocês enxergam a tecnologia para realmente ser o guia, ser aliada e dar esse norte para a criação de conteúdo de vocês. Acho que o Rafa pode começar, né? Trazendo muito esse viés da tecnologia que ele falou muito também de data-driven, que é realmente trazer os dados para elaborar a estratégia e ter um resultado eficiente, né? É. Eu acho que os dados eles são responsáveis aí por grande parte dos insights que vêm sendo gerados não só na questão da vivência e inspiração como eu estava comentando anteriormente mas mais do que só os dados é entender essa jornada através deles entender a jornada desse consumidor, né? Como ele se comporta. Se você fizer uma análise aí dos big apps eles entenderam isso. Então eles entenderam que o consumidor precisava de alguma coisa ele queria aquilo em um determinado tempo e ele tinha um preço ali que ele estava apto ali a pagar, né? Ele aceitava pagar. Então a partir desse momento eles começaram a entender que o consumidor queria algo mais dinâmico mais rápido. Então quando a gente traz os dados para a mesa a gente consegue entender até o tempo que o cliente tem para digerir aquela informação para receber aquele conteúdo. então os dados eles estão ajudando tanto na construção quanto no pós para refazer essa estratégia. E aí como eu falei não é tomada de decisão só no âmbito de campanha de engajamento de trazer a retenção ali daquele cliente. É também na tomada de decisão das empresas. É de virar o barco a pandemia mostrou isso. Todo mundo teve que virar o barco todo mundo teve que se reinventar porque o mundo mudou totalmente. A gente analisava onde a pessoa trabalhava e onde ela morava. Hoje a gente não sabe onde ela mora e onde ela trabalha. Um dia ela está em um lugar outro dia ela está em outro. Então essa mudança aí é a jornada do consumidor se reinventando e a gente precisa acompanhar isso através dos dados e gerar insights que façam com que as marcas e as empresas também consigam tomar as decisões corretas e chegar nos resultados que elas desejam. Legal, Rafa. Acho que o Mauro pode comentar um pouquinho também sobre essa mudança de como enxergar o comportamento das pessoas por meio da tecnologia. Perfeito. Acho que é um tema super interessante e relevante que está sempre em desenvolvimento. Do lado da Shutter obviamente a gente sempre tem esse olhar maior que é o olhar criativo. Como é que a gente apoia e traz toda essa inteligência artificial e todo esse processo de machine learning para ajudar do ponto de vista de criação mas especialmente colocando essa questão da lente da performance. A gente tem usado muito esse tema internamente. É claro que uma campanha precisa ser bonita e a gente faz pesquisas e sempre que faz pesquisas as equipes de marketing, os criativos, obviamente respondem que a beleza da campanha ela é fundamental mas mais do que uma campanha ser bonita a gente percebe que o criativo muitas vezes até por uma pesquisa do Facebook ele é responsável por 90% dos cliques. Então, esse criativo ele realmente precisa impactar e o que a gente percebe é que os metadados eles podem nos ajudar cada vez mais a criar essas campanhas. A gente falou um pouco dessa questão do mobile, o brasileiro ele fica mais do que 4.5 horas por dia em frente do mobile então são segundos que você precisa captar a atenção dele para que ele possa clicar na tua no teu anúncio na tua campanha então a inteligência artificial ela vai nos ajudar nesse sentido porque eu preciso criar muito mais conteúdo porque eu tenho uma série de ativos digitais então eu tenho redes sociais novas havia uma quantidade de redes sociais agora eu tenho que estar no TikTok eu tenho que estar em outras redes sociais eu tenho todos os meus ativos sociais a minha internet o meu blog que eu tenho que prover conteúdo então a minha necessidade de criar conteúdo ela é enorme e de criar um conteúdo que ele seja específico para aquelas audiências ainda maior então eu vou criar um conteúdo que fale com a Gabriela que fale com o Rafa e que tenha a identidade das preferências dele do Bazon então como é que eu crio esse conteúdo nessa velocidade e a inteligência artificial ela vai ajudar nesse sentido então cada vez mais a gente vai perceber que a gente vai tirar um pouco dessa questão da partida frio que é quando o criativo precisa fazer uma campanha então nós vamos começar a prover soluções onde você vai lá coloca num calendário por exemplo Natal e aí já vai começar a surgir ou Natal Calçados vamos dizer assim você vai fazer uma campanha de Natal para Calçados já vai começar a surgir sugestões de conteúdo para aquela campanha e quando você receber aquele conteúdo aquele conteúdo já vai trazer informações assim como nos sites de viagem se ele é um conteúdo que foi muito usado pouco usado e também a relevância que esse conteúdo vai ter para a conversão numa audiência específica então é uma campanha da Arezzo por exemplo a gente vai focar mulheres como a Gabriela então já vai ter uma sugestão de imagens que vão ser imagens que vão ter uma performance melhor para esse tipo de audiência para esse tipo de pessoas mulheres executivas de um padrão de idade então a inteligência artificial ela vai ajudar muito nesse sentido isso é uma inovação porque na verdade os criativos e peças criativas ele era o olhar humano então eu olhar e identificar algo através da visão ele era apenas humano mas agora o machine learning aprendeu a ter essa capacidade de olhar os criativos e aí através disso a gente vai cada vez mais trazer essa lente da performance e cobrir esse gap de conseguir gerar conteúdos numa velocidade maior numa quantidade maior específica para aquela audiência que traga um maior engajamento e que também tenha essa melhor performance então é assim que a gente começa a ver resultados e como é que a gente vai ver a tecnologia nos apoiando em todo esse processo de criação não só no processo de criação porque a gente vê muito das agências os criativos de um lado e aí depois passava para o time de mídia e agora é teu o filho cuida e a performance é tua e a coisa é tua essa integração vai ser maior então através da inteligência artificial isso vai ser mais fluido os ajustes vão acontecer e essa inteligência que ela é contínua vai apoiar muito essa questão de performance então é assim que a gente começa a ver as coisas acontecendo e essa grande migração para o futuro e aí Mauro isso já é uma realidade já na produção de conteúdo né cara você tem aí ferramentas como jarvis.io que ela já produz conteúdo você dá um tópico e ela já produz todo o artigo para ti cara ela vai te dando algumas diretrizes produzindo por machine learning inteligência artificial a gente está testando essa ferramenta na Inglaterra já porque por questões do idioma no inglês ainda está mais evoluído a tecnologia e já são conteúdos cara que saem aí com 90 95% de eficácia assim em termos do que a gente precisa ajustar para poder publicar são conteúdos que já vem são produzidos com potencial de ranquear no Google ou seja já vem adequado porque a gente não está produzindo para o Google é para o usuário tá e consequentemente haver um conteúdo adequado para uma leitura praticamente sem erros bem escrito bem estruturado porque essas ferramentas você simplesmente vai colocando eu quero falar de SEO e eu quero falar essa empresa que a gente vai mencionar isso, isso, isso essas referências eles querem o conteúdo em segundos é impressionante já estamos ainda tem um aprimoramento dessas ferramentas que eu acredito que vai acontecer e como a gente está falando de machine learning e AI a evolução é muito rápida vai ser muito rápido se a gente está falando que vem meses a gente vai ver uma evolução disso mas o meu ponto é isso já é um auxílio já auxilia muito a gente tem ferramentas por exemplo como Surfer SEO que ajuda a gente na criação de briefings de conteúdo você dá um tópico ele já te fala com base em uma análise da surf da página de resultados das 100 primeiros resultados do Google o que as pessoas estão falando sobre SEO te dá um briefing e fala assim meu amigo escreve sobre isso tu pega isso joga dentro de um Jarvis só produção de conteúdo não estou querendo dizer que o pessoal acabou a equipe de redação e tal mas o processo vai ficar mais automatizado a gente vai precisar do humano ainda para a revisão você precisa dar um fim mas imagina o quanto que você está conseguindo acelerar a sua produção de conteúdo a partir do que um dos pontos que minhas equipes de redação mais dizem que consomem conteúdo é a pesquisa uma vez que você usa uma ferramenta que faz uma pesquisa na página de resultado do Google com todos os artigos já foram escritos sobre aquele tema e te dar um briefing e falar quer escrever sobre isso você vai precisar falar disso disso e disso consequentemente você já tem um potencial de ranquear está endereçando todas as dúvidas e intenções do usuário então é uma realidade eu acho que assim a gente está vendo um momento que tanto para análise de dados quanto para produção porque a análise de dados já está bem mais evoluída né Rafa mas para produção para operação eu acho que a tendência em 2022 a gente vê cada vez mais essas ferramentas ganhando espaço e dentro das agências e sendo parte integral do nosso trabalho legal gente bom acho que foi muito interessante um papo muito rico todo mundo que está assistindo com certeza saiu daqui com vários insights né tanto em relação ao que passou ao que vamos ter aí para 2022 mas como buscar como criar um conteúdo realmente inteligente que engaje né então acho que foi muito legal obrigado a vocês três por todos os insights pelo compartilhamento de experiência e conhecimento antes da gente fechar queria só que vocês deixassem aqui os canais de vocês caso né o pessoal que está assistindo queira entrar em contato então fiquem à vontade aí para fazer essa comunicação o meu pode me procurar no LinkedIn Rafael Godoy e também o site da Digital Reef que é digitalreef.com como está aí no meu nomezinho e qualquer dúvida manda inbox manda e-mail rafael.godoy arroba digitalreef.com também perfeito também deixo os mesmos canais fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn Mauro Guedes virgula chatterstock eu certamente vou aparecer e a gente tem todos os nossos canais de comunicação também no site chatterstock.com.br vocês vão encontrar ali o Fale Conosco e todos os canais de comunicação fiquem à vontade para nos encontrar se vocês tiverem curiosidade sobre o relatório de tendências de cores também um Google tendência de cores 2022 chatterstock vocês vão saber um pouquinho mais do que eu comentei aqui sobre tendências de cores e tendências criativas a gente vai lançar no início de janeiro então também fiquem atentos aí para as tendências criativas do próximo ano Mauro eu sou seu fã cara eu sou o Google vai lá pesquisa no Google a gente usou pesquisa dá um Google cara isso aí é SEO na veia cara bom pessoal o meu é Felipe Bazon no LinkedIn podem procurar lá também sou bastante ativo na plataforma quem quiser acompanhar o conteúdo também tenho outros projetos aí onde eu compartilho bastante conteúdo junto com Leandrinho Vieira que acredito que deve ter participado em algum painel aqui no Summit também a gente tem um projeto chamado Básico e Avançado onde a gente fala de SEO para WordPress todas as quartas-feiras hoje é a última live do ano tá então quem quiser dá um pulo lá o meu LinkedIn tem todos os dados lá Felipe Bazon vamos conectar lá e vamos trocar mais ideias é isso muito obrigado valeu pessoal bom antes da gente voltar para o estúdio também quero deixar aqui os meus canais da Prod né o meu LinkedIn Gabriela Torres para a gente bater um papo sobre o conteúdo o site da Prod né prod.ag nosso Instagram e também queria deixar o blog da Prod a gente tem muita informação legal lá sobre como criar conteúdo como ranquear para SEO como ter uma boa estratégia né então acho que tem bastante coisa para vocês consumirem depois e ampliar ainda mais esses conhecimentos obrigada a todo mundo boas festas Feliz Natal para todos e vamos voltar para o estúdio foi muito bom obrigado Felipe Mauro Rafael Gabriela ótima moderação muito obrigado mas não se vão já embora é assim eu tinha muitas perguntas mas a produção já está a dizer Fred já está estourando o tempo então vou só fazer uma que não é própria do chat o Jefferson perguntou especificamente para o Amazon Amazon qual foi a ferramenta que tu falaste tem duas ferramentas acabei caindo voltei aqui rapidão jarvis.io e tem a surfer.seo o jarvis ele escreve conteúdo utilizando inteligência artificial então tu dá um tópico ele já descreve o artigo todo e o surfer.seo ele cria o briefing que vai te ajudar a criar aquele artigo então ele traz todos os tópicos e subtópicos que você precisa para escrever sobre um determinado tema e o surfer.seo funciona em qualquer idioma jarvis.io ainda não está muito bom em português mas o surfer.seo funciona muito bem em português valeu valeu muito obrigado meus caros sucesso continuação do bom dia e bom Digitox tchau tchau obrigado bom dia